Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal Meu nome é Willian e eu sou criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil E esse é mais um vídeo do quadro ônibus, não é tudo igual Antes de começar o vídeo, quero mandar um abraço aqui galera pra três pessoas Uma delas me mandou mensagem aqui no Facebook Na verdade já tem um tempo, mas eu tinha esquecido de mandar Salve né, mandar um abraço aí Então desculpa aí o atraso, mas vamos lá Queria mandar um abraço aqui pro João Melo, pro Henrique e pro Jackson Eles são lá de Maceió, lá de Alagoas E o João tinha me mandado umas mensagens no Facebook um tempo atrás né Falando que gostava aí do canal pra gente mandar um salve aí pra galera lá Então um salve aí pra vocês três aí de Maceió E pra todo mundo aí de Maceió também que acompanha o canal, beleza? Então galera, antes de mais nada né Já vai deixando o like aí se você gosta do quadro ônibus não é tudo igual Se você acha legal esse conteúdo Se possível compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais E se inscreve no canal também galera A gente tá quase chegando aí em 60 mil inscritos Chegando nos 60 mil inscritos vai rolar mais uma live aí Pra vocês poderem fazer perguntas e a gente ter aquele bate-papo legal aí Bom galera, indo pro tema do vídeo Hoje a gente vai falar então sobre o Campeona Invictus HD da Catedral Um ônibus que a Catedral comprou mas nunca usou Por que será que a Catedral nunca usou um ônibus que ela pagou quase um milhão de reais? Bom, essa história então vocês vão conferir no vídeo de hoje Então solta a vinheta do canal e eu já volto contando a história do primeiro Campeona Invictus da Catedral Em agosto de 2019 A Catedral Turismo adquire o seu primeiro ônibus da linha Invictus da encarroçadora Comil Tratava-se de uma dupla novidade na época Além de ser o primeiro Invictus HD Ele também veio com o chassi Volvo Modelo B420R E Volvo não era a marca preferida de chassis nas renovações da Catedral E continua não sendo O Invictus HD recebeu o prefixo 2300 na Catedral Ele despertou muito interesse do público que gosta de ônibus na época Sem dúvida foi uma das grandes novidades do ano de 2019 Porém os dias foram passando O mês de agosto acabou E nada do Invictus ser emplacado e sair em sua primeira viagem A Catedral tem uma parceria com a Rod Rotas Os carros da Catedral que fazem linhas partindo de São Paulo Ficam guardados na garagem da Rotas E os ônibus novos da Catedral também costumam vir das recarroçadoras E serem entregues na garagem da Rotas em São Paulo Na época da aquisição desse Invictus por parte da Catedral A Rod Rotas havia herdado várias linhas que eram operadas pela Trans-Brasiliana Só que a Rotas não tinha carro sobrando para escalar nessas novas linhas Então o jeito era sair pegando emprestado da Catedral Já que as duas mantinham uma parceria Assim, esse Invictus HD sem ter rodado nenhuma vez pela Catedral Foi cedido para a Rotas utilizar em suas novas linhas Menos de um mês após ele ser entregue lá na Catedral O Invictus HD já estava nas cores da Rod Rotas Que rapidamente emplacou o carro e colocou ele para rodar A estreia dele pela Rod Rotas foi na linha Goiânia Belém A maior parte do tempo, do período que ele permaneceu na Rotas Ele rodava sempre nessa linha Ele chegou a fazer algumas outras também, mas o mais comum era ele ser escalado na Rota Goiânia Belém Esse ônibus permaneceu na Rota até o mês de junho de 2020 Com a redução de horários por conta da pandemia A Rotas devolveu o carro para a Catedral Muitos imaginaram que finalmente íamos ver o Invictus rodando nas cores da Catedral Mas a Catedral tem outras parcerias Depois de receber o Invictus HD de volta Ela emprestou ele agora para a Expresso Transporte A Expresso está lançando um aplicativo chamado The Onibus E esse Invictus está sendo uma espécie de ônibus propaganda Desse aplicativo para os passageiros irem conhecendo e se familiarizando com essa nova forma de viajar Oferecida pela empresa que faz parte do grupo Morena Não sei se esse ônibus ainda é da Catedral e está alugado a Expresso Ou se a Expresso o adquiriu em definitivo Então a dúvida que fica é se um dia Ainda veremos esse Invictus rodando nas cores da Catedral Que foi a empresa que comprou ele 0km Mas até agora ainda não teve o prazer de fazer uma viagem com esse Invictus Bom galera, então vocês puderam conferir aí a história do primeiro campeão Invictus da Catedral Que é um Invictus HD O carro que a empresa comprou até agora não usou Não sabemos se esse carro vai voltar para a Catedral um dia e finalmente operar por ela Mas enfim, ficamos aí na expectativa de saber qual vai ser o futuro desse carro aí nos próximos meses Bom galera, mas essa foi a história de hoje aí então do quadro ônibus não é tudo igual Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais Para outras pessoas poderem conhecer a história do carro que a Catedral comprou e nunca usou Deixa o like no vídeo se você gostou do conteúdo E se inscreve no canal para a gente bater a marca aí de 60 mil inscritos Eu vou ficando por aqui Semana que vem eu estou de volta com mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual Fui!